A segunda parte sobre hidrocefalia, então é quando ocorre o aumento do líquido cérebro-espinal no interior desses ventrículos, esses ventrículos com excesso de líquido sofrem dilatação, então eu vou observar uma dilatação ventricular e o ventrículo dilatado promove aquele efeito de massa. Então quanto maior for a hidrocefalia, mais eu vou ter de desvio da fissura longitudinal do cérebro, da linha média. Eu posso ter uma gravidade aumentada do quadro quando a pressão intracraniana não consegue mais ser mantida nos valores adequados, o aumento da pique. Se pensarmos nos ventrículos, quais são, como são, são quatro ventrículos. Os ventrículos, nós temos o ventrículo lateral direito, o ventrículo lateral esquerdo. E esses ventrículos laterais, eles se comunicam com o ventrículo mediano, que é o chamado terceiro ventrículo. E o terceiro ventrículo, por meio de um canal, bem fininho, que passa dentro do mesencefalo, se comunica com o quarto ventrículo, que fica entre a ponte e o cerebelo, quarto ventrículo. Bom, o que acontece? Nós temos aberturas comunicantes entre os ventrículos. O ventrículo lateral esquerdo tem uma abertura, o direito também, que promove a passagem do líquido que esse ventrículo produziu em direção ao terceiro ventrículo. E essa abertura chama forame interventricular. Interventricular. Do terceiro ventrículo, tem aquele canal que vai comunicar e fazer com que o líquido escoe até o quarto ventrículo. Esse canal chama aqueduto do mesencefalo. Aqueduto do mesencefalo. E o quarto ventrículo vai apresentar três aberturas. E essas aberturas vão levar o líquido para o espaço entre as meninges, para o espaço chamado espaço subaracnoide. E de onde veio esse líquido? Esse líquido veio de formações específicas. É uma célula glial, chamada célula ependimária, que está localizada nos ventrículos laterais, no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo. E essas células ependimárias, junto dos vasos sanguíneos, formam os plexos corioides. Corioides. Plexo corioide. Célula ependimária. Ependimária. Mais capilar. Função. Produzir o líquido cérebro espinal. Então todos os ventrículos produzem o líquido. Desta forma, o líquido produzido nesses ventrículos, ele deve circular pelos forames, pelo aqueduto, cair no espaço subaracnoide. E nesse espaço subaracnoide, ele vai ser absorvido e levado para a corrente sanguínea. Há uma constante, então, produção e a absorção do líquido para que ele não acumule. E mantenha o sistema protegido. Eu protejo o sistema nervoso. Nesse esquema, eu posso observar o ventrículo lateral. E a passagem do líquido para o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo se comunicando pelo aqueduto do mesencefalo, até a chegada do quarto ventrículo. E esse líquido vai cair no espaço subaracnoide. E agora ele vai circular por fora do sistema nervoso. E será absorvido caindo na corrente sanguínea. O que acontece? As hidrocefalias, elas são divididas basicamente em dois tipos. As hidrocefalias não comunicantes. As hidrocefalias não comunicantes, então, se a gente pegar aquele esquema dos ventrículos laterais, de um lado e do outro. O terceiro ventrículo no centro. O aqueduto do mesencefalo e o quarto ventrículo. Uma hidrocefalia não comunicante, não comunicante, significa que é uma hidrocefalia obstrutiva. Aconteceu algum processo de obstrução. Então, vamos pensar que a obstrução foi no forame interventricular esquerdo. Somente o ventrículo esquerdo vai dilatar. O direito vai ter o seu fluxo livre. Se acontecer uma obstrução no aqueduto do mesencefalo, vai dilatar o terceiro. e os dois ventrículos laterais, mas o quarto não. Então, as não comunicantes, geralmente, é mais difícil você encontrar os quatro ventrículos comprometidos. A maior parte das obstruções acontece na altura do aqueduto do mesencefalo, dilatando o terceiro ventrículo e os ventrículos laterais. As comunicantes, todas as comunicações estão abertas. Eu tenho aqui um desequilíbrio da produção em relação à absorção, onde eu posso produzir mais do que eu consigo absorver ou absorver menos do que eu estou produzindo. E aí, necessariamente, os quatro ventrículos estão dilatados nesse tipo de hidrocefalia. Vamos observar aqui o ventrículo lateral dilatado, o terceiro ventrículo dilatado, o meu quarto ventrículo bem expandido, e aqui é uma hidrocefalia chamada de comunicante, onde os ventrículos se comunicam. Se eu observar essa imagem aqui à esquerda, vou pôr aqui a imagem A, eu observo que o ventrículo lateral desse lado está no tamanho normal, mas do lado direito ele está extremamente expandido. Então, aqui é uma hidrocefalia não comunicante. Não comunicante. Vamos observar a sequência desse mesmo paciente. Ventrículo lateral direito e esquerdo dilatados. Terceiro ventrículo dilatado. Quarto ventrículo de tamanho normal. Então, aqui é uma hidrocefalia não comunicante. E a obstrução aconteceu na passagem do terceiro para o quarto. Então, aqui aconteceu o bloqueio. O terceiro dilatou os laterais também. Deve acontecer, ou se a gente observar em outros cortes, alguma compressão do aqueduto do mesencefalo. É o que nós podemos observar nessa imagem. O ventrículo lateral, o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo de tamanho normal é o que eu tenho uma massa. Uma massa, olha só. Comprimindo justamente a passagem do líquido do terceiro para o quarto, impedindo que chegue no quarto ventrículo a compressão no aqueduto do mesencefalo. Então, aqui é o que eu tenho uma massa. Então, aqui é o que eu tenho uma massa. E aí